Bom, galera, eu tô começando aqui, novamente, com um treinamento de cerco aqui, pra entrar em batalha de cerco. Vamos ver aqui, ó. Lugia aqui. Vambora. Fizemos ali o cerco. Nossa batalha está atacando as portas. Cara, é legal esse modzinho. Tá mostrando aí, né? Nossa batalha está atacando as portas. Ele foi atrapalhado. Não lutem só. Fique com sua truta para a proteção. Quebra essa defesa aí, Fih. Vamos lá, vamos capturar uma, né? Ah, eu consigo me curar? Consigo Bora Pronto, conseguimos Ok, vamos lá Esse é o tutorialzinho De Cerco Batalha de cerco Lá Empurra Empurra o negócio Porra Tá indo dar um spawnzinho de cavalo aqui não? Tá indo aí Mandar lá, mandar lá aqui pra mim Aqui é documentar meio tenso Ow Ow Mostra o HP do portão, ó Ó Lá em cima Mostra o quanto ainda falta pra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem, vem, vem Caralho, caralho Ai, caramba Aperta 4 já Pra dar o quê? Ela avançar da época Não tem arqueiro pra se preocupar aqui Ó, tô apertando o botão de ataque forte Quer dizer que ele brilha, ó É um ataque mais lento, porém mais forte também Massa ela aqui, mano Quatro de novo, ó Os caras meteu aça aí Não tem população, tá tudo lá Lá na frente Ela vai entrar Vambora Segura aqui O objetivo e acabou Bacana Tá indo aí Aí Ah, destraço Abra aqui Pau Também Deixa os muros aqui de novo Pau, paum, 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 paum Deixa o vermelhinho sair ou como é assim Veio Cara, eu ainda tô Tá acredito que minhas tropas ainda tão lá, velho? Tá vendo? Já tem tropa aqui ainda Ó, o Dark Vamos jogar? Zapa, pode ir embora com o cavalo aqui O cara, o verdinho já tá falido já Ih Desconectado o servidor Que isso, velho Que isso, mano Desconectado o servidor Não, não pode Pode, rapaz Desconectado o servidor Que isso Tá bom aí pra vocês aí, Mico? Tá bom Ah, mesmo, como é que muito muro ajuda Tá vendo? Deu tempo de eu entrar e destruir a eco dos caras ainda, mano Antes de eu vir aqui Quase bichinha bonitinha, cara Tô louco, velho Jonah Dark Coelhinha Mano do céu Isso é muito louco, velho Jonah Dark Coelhinha, cara Ok Ok Então Já mesmo ponto A, sabe que tá alto Nem fiz os fringueses dos trem aqui, mas Vamos lá Os botões blusas abaixo da mapa são os pontos de desplorção que você pode escolher Selece um e clique Tá vendo como é que o negócio dos muros ajuda, mano Vamos pelo ar? Destrói as fábricas dele aí do amarelo As duas fábricas Mas eu acho que nessa eu vou de... Quebra ele, hein Vou de Joana Eu vou poder ir com esse cara aqui Pronto Eu vou com esse cara que esse cara acho que vai ser bom aqui Eu não vou avançar muito com ele Eu vou... Vou desistir Vou ficar mais parado e atacar mais com a espada Esse diamond é roubado mesmo, né? Você chega lá dentro, lá Você mete 10 morteiros lá em cima da fábrica do cara Bom, esse negócio aqui O diamond pode treinar em 10, né? O japon pode treinar em 10 em 10 10 em 10? É Só que é mais devagar, né? Mas treina 10 em 10 de tudo Morteiro Dropo 10 em 10 É como eu tenho dois diamond que fazem a mesma coisa Por vez eu treino 20 soldados E artilharia eu treino 10, por vez A gente tem que ter avançado com o muro também, né? Ah, se precisar Ó a plataforma pra arqueiro Jogo aqui de jatão assim Não precisa tanto assim não É só... Ó Concentrar em um bom e atacar, velho Tem ninguém aqui embaixo primeiro Eu já sabia que o verde ia atacar pelo lado, sacou? Isso que eu fiz já Muito muro aqui do lado esquerdo, ó Volta aí, cara Volta aí Porque ele precisa esperar a escada primeiro Precisa esperar a escada primeiro Tá vendo que o verde ia atacar o muro ali Ele já tava ali com... Estamos levando aqui Precisa aguardar Precisa aguardar o negócio O verde não pegou nenhum Nem o chobunato Pra criar os diamonds Caralho Eu peguei mais recursos também Eu peguei mais Mais alimento E mais moedas E eu não costurei nenhuma plantação Foi só na troca Que eu fiz Homem de espada, né? Os caras trocaram pra espada também? Não, eu preciso apertar 4 Pra eles trocaram pra espada É Precisa ir pra os caras trocar Ó Arqueiros ali também Só tem que saber fazer, né? E a outra Cadê o Kilkin? Ah, foi bom Tá bom O Kilkin tá ali, velho No escudinho ali Bora Quando essa rampa abrir Essa rampa abrir Eu vou meter ele a carreira de cavalo Eu vou meter cavalo E todo o boda Pode matar Rejeitado Rejeitado Ô, o cara O cara me colocou na praga, mano Só aquele bom Nossa O cara sacana Quando ele dá esse negócio de roça E rejeitado O cara me colocou na praga Só pode? Como é assim? Por que será? Sei lá É bom, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o vídeo aqui Deixa eu ver o vídeo aqui Deixa eu ver o vídeo aqui Pera aí Ah! Nem tem Ai, não foi não Não foi não Bora, velho Vamos Bora, vai Quero passar aí também Por que que o cavalo não vai mais? Por que que a coisa não vai mais? Ficou com dois mil de pontos, entendeu? Aham Tá bom Norenoth assiste em troops Preciso de mais tropas aqui Vamos, vamos, vamos As tropas morreram Tropas morreram Vamos lá Vem, vem Nove, nove Nove tropas aqui Vem, vem, vem Ah, rapaz Tem que Tem que defender, mano Nossa Muito, muito Terminei de matar ela É isso? Ah, cara Tá meio mal feito Esse bagulho aqui Olha aqui Deixa eu te mostrar aqui O vídeo aqui Quem defende tem muita vantagem Isso aqui Muita Olha, eu vou compartilhar a tela Como é que eu vejo? Ué, você tá vendo ali ao vivo ali, escrito ali no meu nick ali, ó, Mico? É só clicar ali O que eu vou te mostrar lá no meu nick ali Como é que eu me vi? Ah, eu vou教er a tela O que eu vejo aqui? Que eu vejo que eu vejo aqui no meu nick ali, eu vejo umitsu O verde depois que estava destruído tentou invadir a nossa base ainda. Ué, mano, ele montou a base aqui, ó. Ah, isso aqui eu não posso subir. Só que aí eu já tinha feito muito muro, né, então... Aqui eu subo. Tem um moraizinho aí pra dar um help. Esses morterinhos aí do Japão tem rodinha, velho. Esse morterinho é muito roubado, ó. Tem rodinha, velho. O morterinho mais roubado que tem é esse do Japão, ó. É forte. Ó lá, o cara lá sacando. Tem muito moronho. Acabou com a soldado. Você gravou o jogo? Caralho! Que eu vou morrer aqui! Ó o tanto. Esse mosqueteiro aqui é roubado, velho. Esse do Japão. Não, não, esse aqui é. Esse mosqueteiro do Japão é muito forte. É, mano, o outro mais dez morteros, né? É, mano, o outro mais dez morteros, né? Aí o esquema é esse. Tipo assim, tem que estar com a tropa toda aqui na frente, derrubando os muros, né? Tem uma hora que eu só mandei essa tropa aí, só que... Eu tava lutando ali no meio. Ah, velho. E eu tava quebrando as barracas. Tentando que quebrar as barracas. Pô, o foda é que o amarelo atacou... O amarelo atacou o outro ali, mano, né? Que viagem. Que viagem. Que viagem. Que viagem. O foda é controlar, ô Marcelo. Deixar esses cavalos morrer aqui, dá trabalho, velho. Desdemora pra nascer outro. Eu foda. Aí você pensa. Você anda pra trás pra caralho, se esses cavalos morreram nesse local aqui. Porque é bom você já ter umas barracas, saca? por perto, entendeu? Caramba, é ruim jogar com esse herói, velho, é difícil. Aqui também é 10 morteiros destruindo a muralha, mano, então vai cair rápido, né? Eu destruí, eu deletei todos os morteiros. E eu, ó, eu corro com uns bichinhos ali, ó, no fundo ali, ó. Tá, 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 nossa, ó, tudo, tudo junto, ó. Eu faço logo 10 morteiros aqui. Eles não tiveram defesa nenhuma ali, o verdinho, né? Ah, o Kill King ainda tá vivo ali. Ó. É, eles tão meio atacando lá, né, o verde, né? Ó, os 10 morteirinhos. Ó lá. Em vez de ele se defender, ele continua vivendo, ele continua atacando. Foda aqui também, ele já tá ali, já, né? É roubar demais esses morteiros, mano, não tem noção, né? Tá bonito! O amarelo que veio defender ele ainda. Ixi, ó lá. Espera ali os 7 pra se curar. Aí é complicado, o cara quer destruir os morteiros com o dragão. Demorado demais. Aí beleza, aí eu corro com uns dimes e faço mais 10 morteiros ali do outro lado, entendeu? O negócio é que você tem que matar o daemon. O negócio é que você tem que matar o daemon. Se você não matar o cavalo... O que você não tá construindo o caso que nem... Cara, tipo assim, que nem falei. É um cara de filme portão, né? É, mas cara assim, que num... Num mango do jogo, vai... Vai ficar aí matando as tropas, tá? O cara que manda já vai direto no daemon. Mata o daemon. Fica um pouquinho de tropa aqui só pra dar uma segurada ali. A partilharia é essa que esse cara fez, mano. Faltando de muro, velho. Pra você ver como é que muro, muito muro ajuda, né? Uhum. Ó lá, ó. Aí destruiu meus morteiros tudo. Aí eu corro ali de novo, ó. Passo mais 10 ali do outro lado, ó. Eu não avancei ali agora, porque tá rápido com o dragão, né? O dragão e a carroça são muito bons pra matar o daemon. Vamos botar a lança aqui. A carroça mata o daemon muito rápido. A carroça é a maior unidade pra matar o daemon. Cadê a lança? Não tenho mais a lança? Não tenho mais a lança. Ih, apai, tá dando um lagzinho aqui. Só pra dar uma seguradinha aqui, ó. Só pra dar uma seguradinha aqui, ó. Pra eu entrar. Aí, tchau. Desce os morteiros de novo, né? Aí você pede, você corre com o daemon fazendo direto os morteiros, e faz mais 10 lá dentro. É assim? Ah, esse aí não. Vamos lá, vamos capturar o B ali. Quem tava defendendo o cara ali era só o amarelo. Claro. Quem mesmo não me defenderam, ele conseguiu ficar atacando lá na frente. É. Aí o cara, como eu vejo que o cara tá entrando ali, ó. Eu já vou mandando as tropinhas, só pra dar uma... Olha aí, quer destruir. Aí eu percebi que o cara tava muito ocupado destruindo a artilha ali, ó. O que é que eu faço? Jogo os samurais nele, ó. Depois eu pego... Tá ligado aqui também, né? Aí eu pego os cavalinhos aqui, ó. Dá uma corredinha. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Onde é que eu pego mais soldados? O que faz artilharia? Ele é o que tem mais vida. Achei ali, né? O que mais vai demorar pra morrer. Esse daqui eu deixo aqui. Porque esse daqui, se morrer eu não me importo, entendeu? Meu negócio é fazer os de artilharia. Canhões. Olha, bora, bora. Eles vão morrer ali. Eles vão morrer ali, porque o cara... Aí, ó. Não, nada a ver. Bora, vambora. Outra coisa. A gente tá fazendo um dive muito travado. Você fez uma tropa rápida ali. Ó, fez. Vamos lá. Aí eu corro com um dive ali, ó. Tu acendei! Acho que meus caras tão lá atrás. Faz um pouco de tropa aqui. Acabei de um já. Mas ele chegou onde é que ressuscita ele, né? Aí, ó. Esse aqui tá no... Aqui, ó. Nesse negócio aqui. Aí, vamos simbora. Peraí, peraí. Aguenta aí, mano. Vai ver. Esse aqui vai morrer, ó. Esse aqui é o que tem menos vida. Esse aqui tem quatro mil de vida. Esse aqui tem mil e trezentos. Eu não sei. Tem pouca vida, velho. Os que faz tropa. Tem um que faz canhão e um que faz tropa. O que faz tropa tem pouca vida. O que faz tropa tem pouca vida. O que faz tropa tem pouca vida. Ele caixa até rápido. Não demora não, né? Hã? Não demora nascer, não, né? Ele nasce rápido, até. Tem muita... Tem muita... Tem muita carta. Tem muita carta que melhora o treinamento. Aqui, ó. Aqui, ó. Desce o negócio aqui, ó. Tempo ali. Pronto. Fiz um já e morreu. Tá fazendo. Demorando. Demora um minuto pra ele vir, velho. Tem... Tem que ter barraca, né? Tem que vir lá da base até... Na base dele. É, velho. O problema é isso. Não pode... É, velho. Não é muito saudável, deixei ele morrer. Não. Eu vou perder tudo. Torre, torre. Vem embora. Perdi tudo. Ali onde você tá defendendo do verde ali, você tem um daimon também? Nós estamos capturando os inimigos. Não. Ponto. Esses soldados aí tá saindo das minhas barracas. Ainda tem um cara lá. Isso daí sai... E nas barracas eu consigo treinar 10 em 10 também. Vou lá pegar a kill. Então, tipo assim... Eu treino... Enquanto você treina 5, eu treino 10, né? Só que você treina mais rápido. Entende? Pera aí. Esse mosqueteiro é muito forte. Mosqueteiro é muito forte mesmo. Ele mata cavalo muito rápido. E é barato. A economia do japonês segura, mano. É boa. O japonês tem um santuário. Tá vendo minha madeira aqui? A madeira aqui é o santuário, ó. Que pega essa madeira. Aquele negócio onde eu pedi pra você fazer os animais. Pra ver que ela... Eu acho que tipo assim... Ele é como se fosse umas 4 fábricas, saca? Caralho! Eu quero voltar! Eu quero voltar! Eu quero voltar! Eu vou morrer! O santuário é como se fosse umas 4 fábricas. Ah! Eu quero voltar, pô! Não consigo voltar, não. Eu vou morrer! Aí eu posso ter um recurso. Se é comida ou madeira. O que eu quero mais. E... Dá pra fazer bem 5 velhos de WV. É, por isso você tem que passar pra mim, saca? Pra você poder fazer mais depois. Olha, velho. Os caras até desanimou ali, velho. É, só que é aquele caso. Se os caras destruir o templo, onde nascem os daivins, acabou. Se os caras destruir o templo lá, não tem como você criar os... 7 pra me curar um pouquinho aqui. Ah, velho. Pra ressuscitar o cavalo. Tá ligado aqui, ó. O que? Vou te mostrar. Acabou a sua mais? Não, não. Mostra o negócio lá. Quer ver? Valeu. Bom... Não tive que reviver nenhuma vez. Consegui usar os primeiros socorros e deu. Vamos lá. Isso aqui é o templo. Aqui aqui é o templo. Aqui é o templo. É uma contribuição E MVP, é Nossa, bora mais umas aqui Oi? Bora, peraí Agora, agora? É, né Tá Eu vou sair Vamos pronto, galera Vê aí pra ele que eu vou sair Oi, filha Oi, filha Oi, filha Oi, filha Eu saí da partida já, cara Oi, filha Tá, foi Trouxe a liderança da equipe pra ele Depois eu tirei da praga Ah, apertava B Muito chato Não sabia Vou encerrar aqui por hoje E vou continuar amanhã Mais gameplay de Blood of Steel Que tá muito legal Bem facinho de jogar Vamos tentar upar Pegar mais personagem aí pra mostrar E valeu, galera Deixa o like aí se você gostou Ou pra ajudar o canal Pra impulsionar os vídeos Pra ter mais visualização Se inscreve se você quiser ver mais E se inscreve na Twitch também Que também dá um suporte legal Falou, galera Tamo junto Falou